Palmeiras é um Kinder Ovo, né gente? Cada jogo uma surpresa diferente. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Peço que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal se não é inscrito ainda e vamos analisar esse jogo do Palmeiras de hoje. A pergunta que eu tenho para vocês, o Palmeiras de hoje, parecia o mesmo Palmeiras que jogou contra o São Paulo? Não, né? Infelizmente o Palmeiras tomou sufoco, ganhou no sufoco do Ceará, um time que está aí brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Foi uma vergonha para mim o Palmeiras ter conseguido fazer apenas um gol no Ceará jogando em casa. Então você vê que o time do Palmeiras é um time preguiçoso e só joga quando quer. E quando eu falo aqui, alguns me criticam ainda, falam que a gente corneta demais, mas você vê que tem jogadores dentro do Palmeiras que realmente faz corpo mole. Bom, no primeiro tempo foi um jogo morno. Eu acho que se você for pegar o primeiro tempo e comparar com o segundo, a única diferença é que no primeiro tempo nós fizemos gol, né? Então se nós fizemos gol, pode ser 1% melhor que o segundo. Aos 16 minutos foi o gol do Zé Rafael, num lance do Mike. Eu gosto muito do Mike, eu acho que o Mike entrou muito bem hoje, né? O Mike é aquele lateral para mim, aquele lateral raiz, que vai na linha de fundo, que cruza. Então eu gosto muito do Mike, até acho que ele deve ser titular nos próximos jogos, né? O Marcos Rocha aí tem que ganhar banco, tem que ficar no banco. Então, pra mim, foi o melhor em campo hoje, tirando a atuação boa do Mike, foi o Everton. E se foi o Everton, o melhor jogador em campo hoje, já dá pra saber como que o Palmeiras jogou, né? Em casa ainda. Então o Everton pegou muito mesmo, pegou um pênalti, gente. Aquele pênalti, na hora eu fiquei na dúvida se foi ou não foi, né? Não mostrou muito o replay ali, mas depois, assistindo no celular, alguém postou o lance bem câmera lenta e o Vitor Hugo pega somente a bola. Então aquele lance não foi pênalti, mas também o Everton pegou. Mas também o Palmeiras não mereceu, não mereceu ganhar hoje. E no finalzinho ainda teve um pênalti, no finalzinho ainda teve um gol aí pro Ceará, que o juiz anulou. Pra mim o gol foi legítimo, pra mim o gol foi legítimo, tá? Tava ali na mesma linha. Então é um lance confuso, por quê? Porque o VAR, né, em alguns jogos ele dá, em outros jogos ele não dá. Então fica meio que confuso. Mas assim, eu não passo a mão na cabeça do time do Palmeiras. Eu não vou vir aqui e falar que eu tô feliz, que o Palmeiras ganhou, que foi roubado. O Palmeiras não mereceu ganhar, o Palmeiras não jogou nada hoje, gente. Nada. O Scarpa sumiu do jogo mais uma vez. Lucas Lima entrou no lugar do Scarpa e não rendeu nada. Aí depois ele trocou também no segundo tempo, né? O Mike pelo Jean, não entendi a substituição. Não sei se o Mike pediu, porque ele estava cansado. Mas também não jogou nada. O Diogo Barbosa, gente, ridículo. Não sei se vocês repararam, mas num lance aí que o Everton pegou, né? Pegou um chute do jogador do Ceará. Vocês observem o posicionamento do Diogo Barbosa. Onde ele estava naquele momento. Se vocês conseguirem achar esse lance depois, vocês observam a posição do Diogo Barbosa, né? O nosso querido lateral aí. Então, o Palmeiras hoje, pra mim, foi ridículo. O Davidson voltou ao normal, que ele sempre é, né? Voltou a ser o Davidson. Espero que os chineses não tenham assistido esse jogo do Davidson. Que os chineses apenas assistam o jogo dele contra o São Paulo, né? Enfim, o Davidson é o mesmo de sempre. Não mudou em nada. Contra o São Paulo, gente, nós chutamos 14 vezes pro gol. Hoje, no segundo tempo, 40 minutos do segundo tempo. Um comentarista falando que o Palmeiras tinha chutado apenas 6 vezes. Aí, né, eu vi algumas pessoas falando, ah, mas o time do Ceará é dando mais trabalho. É melhor que o São Paulo, dando mais trabalho que o São Paulo. Não acho que é melhor. Até porque se fosse melhor, não estaria brigando, né, pra não cair. É que o time do Palmeiras é um time realmente preguiçoso. Um time sem alma. Um time que joga apenas quando quer. Eu quero que vocês assistam a minha live de ontem, que eu falei sobre isso, né? Ah, gente, nós temos chances ainda do brasileiro? Matematicamente, temos sim, né? Temos que torcer aí pro Flamengo perder alguns jogos. Mas o Palmeiras, o time do Palmeiras não me passa confiança. Por quê? Porque é um time bipolar, né? Um time que não é instável. Um time que perde. Um time que joga bem num jogo, no outro já cai o rendimento. Parece que é um time cansado, né? O preparo físico do Palmeiras não parece, parece amador, né? Amador. Chega no segundo tempo, o time do Palmeiras cansa. Morre dentro de campo. Morre. Então, é por isso que eu falo que não dá pra confiar nesse elenco. Porque não adianta a gente ficar torcendo pro Flamengo perder e o Palmeiras não fazer a parte dele. Quase, quase que a gente toma empate. Que a gente toma a virada aí do time do Ceará. Que no segundo tempo o Ceará cresceu muito, né? Depois que o Palmeiras fez o gol também no primeiro tempo, o Ceará cresceu no jogo. O Palmeiras meio que deu uma recuada. Então, é isso que eu me pergunto. Por quê? O que acontece com o time do Palmeiras? Que joga num jogo muito bem. Que eu vim aqui contra o São Paulo. Elogiei, falei. Caramba, o Palmeiras jogou com raça. Todo mundo jogou bem, né? Ali, entrosadinho. Muitos passes certeiros. E hoje, gente, não jogou praticamente nada num time que está brigando aí pra não cair. Vocês entendem o que acontece com o time do Palmeiras? Vocês acham que esse time do Palmeiras merece ser campeão? Passa confiança pra vocês esse time do Palmeiras? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Eu acho que no mais foi isso mesmo, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas o que eu anotei foi o que eu falei aqui nesse pós-jogo. Eu quero que vocês deixem a opinião do que vocês acharam desse jogo do Palmeiras. Não adianta falar pra mim, ah, mas ganhou, tá tudo bem, vale só os três pontos. Mas o que adianta, né? Se o Palmeiras sofre pra ganhar de adversários fáceis. Então não adianta eu ficar aqui falando, nossa, o Palmeiras vai pegar adversário fácil na próxima rodada. Não, não adianta eu falar isso. Porque parece que quanto mais fraco é o adversário, mais o Palmeiras não tem empenho nenhum de ganhar. Morre no jogo. É irreconhecível o time do Palmeiras, gente. É irreconhecível. Por isso que eu fico com raiva. Palmeiras só joga quando quer. Alguns jogadores só jogam quando quer. Aquele jogador bicudinho, né? Que acha que ele tem que fazer o que ele quer em campo e às vezes nem faz o que o técnico manda. Enfim, Luiz Adriano voltando aí. Espero que ele seja titular no próximo jogo contra o Vasco. Ou que pelo menos, né? Entrem no segundo tempo. E que, por favor, ele seja titular no jogo contra o Corinthians. Amanhã tem Flamengo e Corinthians. Eu até disse aqui que eu não vou assistir esse jogo porque eu não quero torcer nem para um, nem para o outro. Eu me recuso a torcer para o Corinthians. Me recuso a torcer para o Flamengo. Então, eu prefiro saber do resultado depois. Pois apenas, né? O que vai dar desse jogo aí. Não quero assistir. Porque eu não quero comemorar gol de nenhum dos dois. E então é isso, gente. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre esse jogo do Palmeiras de hoje. Né? Irreconhecível. E deixo a opinião de vocês aqui. O que vocês acharam disso tudo. Se vocês continuam sonhando ainda com o brasileiro. Se vocês ainda acham que dá. E não esqueçam de assistir o vídeo que eu fiz hoje, tá? Falando sobre o que o Turra falou aí do Alexandre Matos. Eu vou deixar aqui no card também para vocês assistirem. Beleza? Do mais é isso. É o pós-jogo sem edição mesmo. Espero que vocês tenham gostado de mais um pós-jogo. E deixo a opinião de vocês que é sempre muito importante. Até a próxima, gente. Avante palestra.